Depois desse curso, o senhor teve outro evento ali, que o senhor sempre foi conhecedor, né? Queria sempre ter essa experiência. Cara, na parte da enfermagem, eu me interessei muito pelo... Quando começou a questão do APH, a gente chamava de ATLS, né? Advanced Trauma Live Support. E aí eu fiz curso por fora, me especializei bastante no atendimento pré-hospitalar, que naquela época não tinha esse nome ainda. Fazia cursos até por fora da marinha para ter bastante... Procurava saber de equipamento, sempre buscando o estado da arte para atuar, porque a gente sabe a necessidade e o perigo que é a nossa atividade. E depois fui desenvolvendo isso até chegar no TCCC, que é o Tactical Combat Casual Care, que a gente chama aqui no Brasil de APH Tático, atendimento pré-hospitalar no ambiente tático, que são protocolos de atendimento que na parte do tático é diferente do civil. Por exemplo, a primeira parte do TCCC, ou do APH Tático, chama-se atendimento sob fogo. Como é o atendimento sob fogo inimigo? É uma coisa que não tem na vida civil. Então, tem umas pequenas diferenças, que hoje eu fiquei muito feliz de ver que o Brasil, o Batalhão Tuneleiro foi o primeiro certificado pelo comitê norte-americano que forma, e a Marinha, através do Batalhão Tuneleiro, vai certificar as outras forças armadas. Que maneiro. Porque nós somos pioneiros nisso. Que maneiro. Causas de morte evitável em combate. Absurda. Como melhora. Uma coisa fora de série. Então, eu sempre fui um idealizador disso. E eu tenho vários pupilos, né? Eu plantei uma sementinha, ou seja, a semeadura foi boa e eu fico feliz. Eu vi lá o Arnaldo, o Tomasi e essa galera toda que está lá tocando isso aí pela frente muito bem. O Leonardo, entendeu? E é legal que dá um amparo jurídico para vocês operarem, né? Hoje tem. Hoje tem. Porque no Brasil tem uma questão, né? O APH, o modelo brasileiro, segue mais ou menos o modelo SAMU, francês, que é de ter o atendimento, como é que você vai dizer, básico e avançado. No avançado tem médico, no básico só tem o técnico. E algumas medidas invasivas, só quem pode fazer é técnico. O enfermeiro pode ser... O enfermeiro, depois de algumas portarias, já pode também. Mas, hoje as operações especiais têm um respaldo, que o cara pode fazer algumas atuar mais no nível 1 do APH. Tendo conhecimento para fazê-lo, obviamente. Não adianta ter equipamento, tudo, e não ter o conhecimento. Para isso tem o treinamento. Que é constante. E os protocolos têm que ser revisados periodicamente, porque protocolos sempre mudam. Na enfermagem é assim. Na saúde é assim, na área de saúde é toda. E isso é muito legal, que provavelmente mais para frente vai ser explorado também pelas forças auxiliares, né? Já é. Já é. Já é explorado. Eu já dei instrução de APH tático para algumas polícias. Para a polícia e tal. Porque está em combate ali, o camarada foi atingido, algo do tipo, já dá para fazer ali. Você já vê o pessoal do BOP carregando o toniquete, entendeu? O CAT, no caso, você já vê. Pô, um toniquete, cara, é uma coisa que evita uma morte, cara. Porque morte que evitava em combate é sangramento de extremidade. Pega uma artéria, começa a sangrar, em quatro minutos o cara morre. Já era. Já era. Então, assim, o cara com toniquete, ele auto se aplica se ele estiver consciente. E aí tem a fase do atendimento sob fogo, que dá para o cara... Enfim, eu não vou falar da técnica agora, mas existem os procedimentos, né? O protocolo para ser realizado através disso daí. E que o ideal é que todo operador tenha que ter o seu próprio toniquete, né? É. Lacrado, não é isso? É assim que funciona. Na marca. É assim que funciona. A gente teve uma instrução com o Babu, né? Babu, Babu, Babu. Babu de noturno, pô. Babu de noturno. É o 25 de noturno. Salve, Babu. 25, salve, Babu. É isso aí. Marceraço também, cara. Isso é um amigo meu do caralho, Babu, pô. Pagou uma instrução na marca para a gente aqui. Babu é top de linha, cara. Top de linha. Da marca, da marca. Porque o cara é muito bom. Profissional do caramba. Engenheiro profissional do caramba. Show de bola. Tem idade de fazer podcast. Para você também que não assistiu a podcast 002. É, muito bom. Assista lá, assista. Grande Babu. E o senhor, aí depois a gente deslanchou. Foram vários cursos, né? Fiz PKB, sargento, né? Fiz PKB, foi durante o Sescomanf. Na minha época era Sescomanf e Sesopésp, né? A parte do Sescomanf fazia todo mundo junto. Aí os cabos-soldados saíam. Naquela época não tinha ainda essa questão de hoje. Que o cabo que passou na prova de Sescomanf pode fazer o Sescomanf. Ainda é assim? É. Então, na minha época, assim, só quem fazia Sescomanf era sargento para cima. Porque houveram alguns problemas de pessoas que saem da vida militar, principalmente na brigada paraquedista, no fuzileiro. E é coaptado, infelizmente, pelo crime organizado. E passa alguns conhecimentos. A gente já fez várias observações em operações GLO que eu cansei de ver com a AVN, sentinela do tráfico, jogando óleo cinja dentro do fuzil, porque não sabe nem abrir. Então, assim, um cara com conhecimento, né, que serviu as Forças Armadas, vale muito para esse pessoal. Chegou a ponto dele estar infiltrando gente na brigada, no fuzileiro, para depois tirar o cara, passar conhecimento. Para você ver que o crime é organizado.